A pedidos dos amigos e da turma que me segue, vou começar a fazer receitas aqui em casa, mais detalhadas, que eu sempre coloco daquele meu jeito, ainda é meio assim, sem muita medida, mas com muito amor, né? Toda semana eu vou postar uma receita nova pra vocês, repliquem que vocês façam, me marquem, mandem pra eu ver como é que ficou a versão de vocês, tartar, crudo de salmão, salmão cru, não importa o nome, a nomenclatura da coisa, mas importa a maneira que você faz o amor, que você bota no trem, fica o salmão, poucos ingredientes, fácil de fazer, super fresco, pra você fazer como um prato de entradinha, pra comer no visual, na piscina, enfim. Tchau, 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 tchau.